Bom dia, agora eu vou oferecer uma música ali para os meus amigos que vão vir aqui para nós agarrar e comer um grande churrasco, na verdade, do sargento e eu vou cantar uma música gauchesca que é do Girdo de Freita que se chama o Baile dos Cabeludos que ele fez com o compadre dele o Teixeirinha e falou Um dia desses passados nós resolvemos sair Eu e o compadre Teixeira e o Portela de Lavi Fomos apreciar um baile que existia por ali Um baile dos Cabeludos e vocês vão morrer de rir Vão rir porque não é com vocês Quando nós chegamos lá já foi aquele arvoroço Os Cabeludos diziam tão de lenço no pescoço Chegou o chefe da sala disse olha aqui seu moço Arritiro seus amigos porque aqui não dança grosso Desaforo Foi ele me dizer isso Foi aquela fumaceira Dei-lhe dois tiros pra cima e o coitado do Teixeira Tinha ido sem revólver Deu limão numa cadeira Cada burdoada que dava levantava as cabeleiras Vai dando na cabeça E os Cabeludos curriam que nem oveia e rebanho E o pobre Doudelavi levou num susto tamanho Sembretos com os Cabeludos dentro de um quarto de banho E eu vi aquela voz e notei que não era estranho Trancaram a porta por fora estavam lá naquele enredo Eu atirei na fechadura só pra descobrir o segredo Doudelavi passou por mim Foi aqueles arvoredo E eu vi aquela voz Pedro para para Pedro E o meu compadre Teixeira Depois terminou a rinha Se agarrou num cabeludo Dizendo assim Este a minha Que menina parecida Com a Mary Teresinha Fui obrigada a gritar Largue o homem Teixeirinha Ah, musicão! Aqui a rádio é entre rios e dias e dias parado Pode dizer